Talvez você não saiba, talvez isso não passe pela sua cabeça. Talvez você pense que a Inquisição só ocorreu na Europa, que ninguém foi assassinado em terras sul-americanas. Mas nós vamos falar hoje sobre o que aconteceu no Brasil. Eu vim trazer para vocês um outro estudo a respeito da Inquisição na América do Sul toda. Mas hoje é só dos casos que aconteceram no Brasil. Muitas pessoas pensam que fora a América do Sul, os casos têm acontecido somente na América do Norte e na Europa, e não têm acontecido na América do Sul. Mas muitos casos aconteceram aqui, gente. Existe um estudo, inclusive, que eu fui buscar na internet isso, porque eu não estudo sobre isso, não é a minha base de estudo. Mas como eu estou fazendo um trabalho sobre bruxaria, achei interessante trazer esses detalhes para vocês. Então vou fazer uma pequena leitura aqui de alguns detalhes. O caso que nós vamos tratar aqui hoje, só para deixar mais claro, é o caso da Mina Renardi, que é uma francesa que veio para o Brasil, vou contar a história dela aí, e de outras pessoas que terminaram na fogueira. Outras espancadas. Bom, entre 1692 e 1693, centenas de mulheres de Salém sofreram com o preconceito de uma sociedade conservadora que enxergava diferenças como bruxaria. Isso ainda hoje acontece, gente. O preconceito existe do diferente. As pessoas não conhecem, então se é diferente não é bom. Eu posso até contar, posso até trazer um detalhe para vocês, dessas coisas que colocaram na cabeça da gente há muito tempo, e a gente nem sabe que isso está lá. A gente só consegue ver que esse preconceito está aqui dentro, aqui dentro de nós, colocaram aqui dentro, quando certos fatos da vida cotidiana, ou até poderia citar aqui, um filme, poderia citar um filme aqui, se não me engano, é no Código da Vinci. No Código da Vinci tem uma cena que é a menina que é descendente de Jesus Cristo. Ela vê aquele que é o mentor, o guarda dela, o guardião dela, em um ritual de magia sexual. E todo mundo que assiste o filme, quando chega naquela cena, que ela enxerga ele, começa a acreditar que ele faz parte das pessoas que não são os mocinhos do filme, vamos colocar assim. Que por ele estar praticando aquele ritual, ele seria do mal. Por quê? Porque colocaram na tua cabeça que é assim. Colocaram que quem pratica esse tipo de ritual é do mal. porque lá no fundo tu considera que aquele tipo de ritualística não faz parte do santificado. É mundano porque te ensinaram assim. Isso é só para dar um exemplo. Gente, eu estou com garganta estourada. Então, essas diferenças que existem até hoje, o preconceito existe quanto a diferença, mas esse preconceito é falta de conhecimento. Conheça a verdade, a verdade vos libertará. Então, a sociedade conservadora enxergava diferenças com bruxaria. A cor do cabelo, um exemplo, o osso por animais e até mesmo uma verruga representava a pena de morte. nessa sociedade aí lá em Salém. Está lembrando que quem faz que as bruxas de Salém de Salém como eu gosto de chamar cada um não tem um sistema de pronúncia. Não é aquela Salém não era tomada pela igreja católica. Isso aqui é 1692. É após a reforma. São os protestantes. Aquela comunidade era uma comunidade protestante. Que depois a comunidade protestante vem se tornar a comunidade alguma. Dissidentes, são dissidentes, deixar bem claro isso. Vem se tornar a comunidade evangélica. E para saber certinho, procurem estudar sobre a Rua Azusa, o milagre da Rua Azusa. Vocês vão encontrar o que foi iniciado na Rua Azusa. Na época das caixas bruxas não bastava seguir padrões. Era necessário provar a índole. A pessoa te acusava e é tu que tinha que provar. Não era a pessoa que te acusava que tinha que provar que tu era bruxa. Não. Se tu tinha um cabelo diferente, já era bruxa. Aí tu tinha que provar que não era. os inquisidores violentos afogavam mulheres em lagos, queimavam partes dos seus corpos e constrangiam as damas de todas as idades. Não tinha esse negócio de é mais velho, é mais velho. Não. Era tudo um pacote só. Até ser solteira naquela época era uma afronte. Porque a sociedade considerava que uma mulher respeitável e jovem deveria estar casada cuidando do marido. Se ela fosse solteira já era meio caminho andado para ir para a fogueira. Já estava com o fósforo na mão, meu chapa. Esses costumes e conceitos no instante não faziam parte apenas da comunidade de Salém. Mulheres também foram acusadas de feitiçeria no Brasil. O número de damas vítimas da caça das bruxas brasileiras aumentava a cada dia. Naqueles anos a perseguição e o panorama não precisavam melhorar. E aí nós vamos contar a história da Mima Renard. Dona de uma beleza intensa, Mima Renard foi uma das muitas condenadas pela caçada autoritária. Muita coisa se sabe sobre o passado de Mina. Ainda permanece um mistério quase uma parte da sua vida na França é misteriosa. Não se sabe exatamente o que era a vida dela lá. Sabe-se que ela vem para o Brasil com o marido. Já que sua história passou a ser fortemente documentada após as primeiras suspeitas de bruxaria. Sabe-se no entanto o que motivou sua vinda para o Brasil. Nascida na França, a jovem tinha um rosto delicado que era emoldurado pelos cabelos sedosos e bem penteados. Ela sabia se portar junto ao público e sua beleza vaciladora causava inveja. Inveja. Ela tinha personalidade forte e era inteligente. Sabia que a beleza podia ser uma arma na vida dela. Ela não era burra. assim na idade adulta conheceu e casou-se com um belo pretendente chamado René. Juntos o casal apaixonado logo tratou de se mudar para o Brasil. Garganta horrível. Como imigrantes eles foram direto para a terra das oportunidades a vila de São Paulo. Uma vez instalado René e Mima chamaram a atenção de toda a comunidade principalmente por se tratar de um belo jovem um belo casal recém-chegado de terras estrangeiras. Eles eram interessantes demais para escapar dos brutais boatos da época. Tudo piorou contudo quando as mulheres da vizinhança começaram a prestar atenção no rosto angelical e a jovem forasteira logo se tornou uma ameaça já que as mulheres consideravam que a beleza dela podia prejudicar a vida da convivência. a beleza dela era muito grande então acharam que uma mulher tão bela poderia inclusive prejudicar a vida cotidiana. Olha o absurdo que eram as coisas nessa época. ela era uma mulher muito cobiçada então o marido começou a sofrer inclusive as ameaças ele foi alvo de diversas agressões e até que um dia acabou morto por um homem que tinha um interesse muito grande na mima e aí ela fica viúva sem ter do que viver sem um namorado sem nada nunca tinha trabalhado não teve outra opção senão ir para um prostíbulo seu corpo era o seu bem mais precioso mas a linda dã precisava se alimentar precisava de um teto para morar então vai para um prostíbulo não demorou muito para que o serviço já mal visto se tornasse sua ruína outras mulheres de São Paulo começaram a duvidar da índole dela e assim as primeiras acusações de bruxaria foram feitas na época a comunidade enxergou nela uma mulher ardilosa que através da bruxaria do ocultismo atraia homens para sua armadilha para elas o mais óbvio é que a mulher jogava feitiço para todos os pretendentes da vila e no caso a jovem bruxa se espalhou rapidamente assim como os boatos a seu respeito Mima logo se tornou um dos nomes mais conhecidos a caça às bruxas brasileiras nesse momento ela imaginava que as coisas poderiam piorar sozinha e inocente é claro mas ela estava errada ela achava que a coisa não ia chegar a esse ponto um dia dois dos clientes de Mina ambos casados entraram em conflito da briga um deles saiu sem vida e foi o jovem que levou a culpa pelo assassinato sendo denunciado pelo crime acusada de bruxaria foi levada até a paróquia local onde foi julgada e condenada por suposto de bruxaria no ano de 1692 então ela foi executada em uma fogueira pública na vila de São Paulo no centro da cidade está terrível está terrível outro caso foi da Ursulina de Jesus Ursulina foi acusada de bruxaria pelo seu marido Sebastião de Jesus alegando que ela havia deixado ele estéreo pelo uso de magia a amante do marido foi quem confirmou que o cara estava estéreo por causa da bruxaria da mulher a mulher é condenada à morte é queimada e aí o cara casa com a amante nessa época que isso aconteceu isso é 1754 não tinha como separar o casamento era insolúvel só a morte separava ela morreu Maria da Consciência é outro caso é de 1798 Maria da Consciência era mulher de notáveis conhecimentos sobre armas medicinais que eram usadas para preparar medicamentos para pessoas doentes um pai da região era contra as ações de Maria da Consciência e num determinado momento acusou de heresia e bruxaria e a mulher foi condenada a fogueira e foi executada tinha o que fazer foi acusado acabou foi acusado acabou não tinha aberto não tinha nada não tinha recurso eu vou ler aqui o caso mais novo que é de 3 de maio de 2014 que os outros casos aqui são muito antigos tem o caso da escrava Páscoa que foi acusada de matar diversas pessoas que tinha pacto com o diabo também foi assassinado Patrícia Bicudo da Silva em 1749 em Santana da Paraíba não é Patrícia é Patrício o nome dele é um é um escravo também foi acusado de curanderismo provavelmente esse aqui fosse pelo ano aqui 1749 um escravo seria hoje um pai de santo ele devia rezar lá para os orixás é bruxo morreu tem o caso da Joana Jabel mas eu vou me pegar aqui na Fabiana de Jesus Fabiana Maria de Jesus não foi acusada formalmente de bruxaria como as outras mulheres aí que eu estava comentando mas foi julgada e condenada covardemente por populares por causa de um boato sobre magia a história de uma mulher que sequestrava crianças para realizar rituais de magia negra circulou na internet como sendo verdadeira essa história com direito a retrato falado da suspeita isso aconteceu no Rio Grande do Sul também tá o bruxo do Rio Grande do Sul conseguiu chamar a polícia porque as pessoas estavam se aglomerando na frente da casa dele tudo não passava de boato mas Fabiana de Jesus de 33 anos foi vista dando frutas para um garoto em Guarujá São Paulo e a mãe do menino achou parecida com a imagem do retrato falado e cerca de 100 pessoas que estavam ao redor lincharam a Fabiana que morreu segurando uma bíblia posteriormente foi provado que ela era inocente o fato ocorreu em 3 de maio de 2014 e 5 dos acusados de linchamento foram presos o líder da agressão foi condenado a 30 anos de prisão eu poderia ler aqui esses outros casos mas é bom que vocês façam uma pesquisa na internet para conhecer as mulheres brasileiras que foram levadas a fogueira eu citei algumas foram várias e isso que eu citei algumas devem haver muitas mais mas a história esconde isso a história esconde isso mas vocês podem ter certeza que muito mais gente morreu prova disso nós estamos aqui tem o caso aqui de 2014 em 2018 aconteceu um caso desses tem também o caso Evandro que a justiça condenou procurem aí as bruxas de Guaratuba tem um o caso Evandro vocês podem encontrar até na Globoplay conta toda a história e essa o caso Evandro teve investigação eles foram condenados e é quase 30 anos depois se provou que não havia provas nenhuma o outro caso foi em 2018 aqui no Rio Grande do Sul postaram um retrato falado uma garota uma menina de 10 anos não lembro se tinha 10 anos até conheço conversei com o pai dela com a mãe dela não recordo a idade que a menina tinha e um um bruxo que estava na praia estava descansando com a família quando recebe a ligação dizendo olha postaram uma foto tudo dizendo que tu sequestrou uma criança aqui em Porto Alegre e ele sai do litoral vem até a casa vai até a casa dele entra em casa e em seguida postam o endereço dele na internet e começa a aglomerar a gente na frente da casa dele ele ligou para a polícia para que a polícia mandasse uma viatura na casa dele para tirar ele de lá e o delegado quando viu o retrato falado disse não o retrato falado não é nem parecido contigo não tem o carro que eles citaram que que se evadiu do local não é nem parecido com o teu e tu estavas na praia tem ele tinha prova que estava na praia tinha fotografia dele na beira da praia tinha as mensagens que mandaram para ele vir para casa mas um boato é o suficiente para que alguém morra então muito cuidado com o que você posta muito cuidado com as acusações que você faz porque você pode estar prejudicando alguém e muito e essa pessoa ser completamente inocente e você levado pela emoção tentando ajudar muitas vezes acredito que as vezes a pessoa tentando ajudar mas muito cuidado gente meu abraço a todos vocês